Olá meus amigos e minhas amigas visitantes e turistas da cidade do Rio de Janeiro. Estamos entrando aqui na linha vermelha para fazer um vídeo super interessante para vocês. Hoje iremos conhecer um dos maiores túneis da América Latina, mas começamos com engarrafamento. Nossa Senhora, um ponto para você ter como referência é aquela ponte que está passando ali na frente. Essa é a ponte que vem do fundão, então tenham essa ponte como referência. Aqui à minha direita, atrás das placas, está a Vila do João, um ponto onde a polícia não chega de forma nenhuma. Esse cantinho aqui, dessas placas aqui, meu amigo, para a polícia chegar aqui, a guerra é pesada. Mas, vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso passeio. Provavelmente isso aqui já é a galera que está vindo, já em direção à praia, né? Galera, não pode ver sol, já fica louco, quer praia de qualquer forma. Eu vou abrir o Waze aqui, meu Waze está até desligado. Eu vou abrir o Waze para eu poder ter aqui uma parcial para falar para vocês que danado de trânsito é esse aqui pela frente, pelo amor de Deus. Que loucura! Mas, como eu falei para vocês, aqui temos a ponte, o viaduto que vem em direção do fundão, tenham esse ponto como referência. E você que está chegando agora no nosso canal e gosta da cidade do Rio de Janeiro, é um turista que está vindo aqui passar alguns dias, um final de semana e quer conhecer um pouco mais sobre a cidade, Antes, ou até mesmo, para já estar ciente do que vai encontrar pela frente, ter ótimas dicas de como ir aos pontos turísticos, muitas vezes até de graça, hein? Vou fazer um vídeo ensinando você a ir no Pão de Açúcar de graça. Agora, vou te falar, hein? Escutar a notícia agora esses dias no rádio, é bom até para passar para vocês. Mas, Pão de Açúcar tem preço promocional para quem é do Rio, aí o preço promocional para quem é do Rio é R$ 80,00. E você, meu amigo turista, que está vindo para conhecer o Pão de Açúcar, é R$ 180,00, cara. Olha que loucura! É muito dinheiro! Deixa eu passar aqui. Vocês daram uma olhada lá. Que coisa horrível que é aqui atrás. Isso não vai dar para ver a favela ali daquele lado, né? Aqui tem umas escolas, são chamadas EDs, são escolas para infantis. Deve funcionar bem, né? Galera da comunidade necessita muito. Se eu não me engano, são creches. E essas creches, realmente, creche em escola, realmente faz uma falta absurda. A galera tem que trabalhar, né? Tem quem trabalha, quem sai cedo, acorda cedo para ir trabalhar, que inclusive é a grande maioria dentro das comunidades. Precisa ter uma creche, sim. Mas, como eu estava dizendo para vocês, R$ 180,00 o passeio para o Pão de Açúcar. Cara, eu achei um absurdo. Realmente, muito caro. R$ 180,00 é muita grana. Mas fazer o quê, né? Eles não pensam no brasileiro. Tanto é que tem a promoção, e essa promoção é feita para quem é do Rio. Então, você paga R$ 80,00. Essa promoção aqui no Rio chama Carioquinha. Então, se você é residente da cidade, ou se você nasceu aqui no Rio, já tem essa vantagem, né? Pelo menos quem nasceu no Rio também. Então, você tem direito a desfrutar desses pontos turísticos com um valor melhor. Que é bom, né? Porque realmente são muito caras. Eu, no Cristo, por exemplo, eu ia muito no Cristo. Quando eu morava em Santa Tereza, eu subia pela trilha. Então, sempre fui muito no Cristo. O Pão de Açúcar também. Bem, lá nós temos duas trilhas. Uma é bem fácil. E é essa que eu vou ensinar para vocês. Nós conseguimos acessar o primeiro morro do Pão de Açúcar. Já a segunda trilha, essa é mais difícil. Eu não quero nem mostrar para vocês o princípio desse caminho. Porque lá é realmente bem perigoso. Então, pode acontecer alguma fatalidade. Eu não quero ser culpado de ter ensinado para vocês por onde iniciar essa trilha. Mas também é possível. Claro, tem um pessoal que vai com equipamentos. Eu não sei se você consegue procurar alguém, algum grupo que esteja fazendo isso e possa se unir a esse grupo e venha a fazer esse passeio, subindo o Cristo escalando. E não se preocupe, porque se você sobe o Cristo escalando, não o primeiro morro. Não a trilha que eu vou ensinar para vocês. Mas o segundo morro. Se você sobe ele escalando, você pode descer pelo bonde até o morro do meio. O primeiro morro ali. Mas é isso. Aqui nós estamos acima da linha vermelha. Na verdade, nós estamos em cima da linha vermelha. Passando aqui na frente, vocês já conseguem ver Avenida Brasil. Esse aqui é um ótimo acesso. Porque você que está chegando no Rio, vindo pela Presidente Dutra, ou vindo pela Washington Lewis, pela BR-040, ela se torna Washington Lewis aqui para dentro do Rio. Então esse é o acesso principal para você que chega na cidade, vindo desses pontos que eu te falei e indo para a Zona Sul ou indo para Ipanema. Porque aqui você tem uma ligação. Bom, ou você segue em frente, você vai pegar o Túnel Rebouças. Ou você entra à esquerda, como nós vamos fazer. E aí você tem acesso ao Túnel Santa Bárbara, ao centro da cidade e o Marcelo Alencar. Onde você sai direto na região central do Rio, ali próximo ao aeroporto do Santos Dumont. E aí você também tem o acesso para quem vai ali para o Flamengo, Laranjeiras. Superfácil. E é esse o caminho que nós vamos fazer hoje. Você que está vindo na cidade até, ou você que está apenas passando. Teve um amigo aqui que deixou um comentário que ia passar pelo Rio, mas ia subir direto para a região dos lagos. Você também fará parte desse caminho aqui. Porque aqui por cima também tem acesso a Ponte Rio Niterói. Então vejam que maravilha, que tranquilidade. Então acessando aqui, olha só. Temos a placa aí, Niterói, centro. Já entramos aqui à esquerda. Você que vai para Niterói, se mantenha à esquerda. Você que está indo em direção ao centro do Rio, ou continua indo à Zona Sul, porque o Waze te deu a informação de que esse é o melhor caminho, você mantém aqui à direita. Vejam só. Aqui na frente, esse maranhado de viadutos, a gente já tem a saída da Ponte Rio Niterói. E nós vamos se conectar com ela agora. Então a partir de agora, nós também conseguimos levar você que está vindo lá da BR-101. Você que vem de Campos, vem dessa região aqui, está vindo passear no Rio, pronto. Encontramos você aqui agora. Esse é o acesso. Acesso para todo mundo agora. Chegando no Rio, venham nessa direção. Ah, eu vou me hospedar no Flamengo. Inclusive é uma ótima dica que eu deixo para vocês, tá? Se hospedem em áreas centrais. Flamengo, hoje tem muito hotel no centro da cidade. Se hospedem nesses locais, centro da cidade, porque os passeios serão mais fáceis. Se você veio de carro, você vai poder se locomover com mais facilidade indo para esses pontos. Se você veio para fazer seus passeios usando o Uber, que é uma ótima dica, também fica muito mais barato. Então essa é uma ótima dica. Hospedagem em pontos centrais. Vamos descer agora à esquerda. Está vendo lá? O túnel Marcelo Alencar, Copacabana, Santos Dumont. Bom, descemos aqui à esquerda. Se você vai à direita, você também consegue ainda pegar o túnel Rebouças e você também vai conseguir acessar o túnel Santa Bárbara. Aqui nós temos um radazinho de 50. Maroto para pegar os assustados. Aqui na nossa direita temos a rodoviária. Está vendo esse prédio aqui todo colorido? Esse prédio é do estacionamento da rodoviária. Então aqui fica a rodoviária. Essa é uma região muito nova do centro. Na verdade, isso aqui ainda não é centro, é zona portuária. Mas essa é uma região realmente muito nova. Porque aqui em cima nós tínhamos o viaduto da Perimetral. E aí, depois que derrubaram esse viaduto, essa área aqui ficou aberta, onde eles fizeram essa avenida. E muitos desses prédios que vocês estão vendo coloridos aqui na direita, eles eram depósitos. Na verdade, não era depósito. Eles seriam das escolas de samba. Seriam os galpões das escolas de samba. Então muitos deles aqui eram feitos carros alegóricos. Hoje, na verdade, depois que eles abriram essa pista. E também eles fizeram a cidade do samba. Se você olhar na direita, aqui um prédio creme. Ali é a cidade do samba. Esse é um prédio novo aqui, um prédio empresarial sensacional. Super bonito esse prédio. Ele também foi construído logo depois que fizeram essas pistas aqui. Porque essa era uma área realmente muito feia, gente. Aqui é o seguinte, nem ladrão entrava aqui. Até ladrão tinha medo de vir aqui embaixo desses viadutos. Realmente, era muito feio. Agora a gente já tem o porto aqui à nossa esquerda. E aqui já estamos acessando o túnel Marcelo Alencar. Esse túnel possui 3.370 metros. Ele é considerado um dos maiores túneis da América Latina. Olha que loucura. Você tem uma arquitetura aqui genial. E ainda tem um outro túnel, que é a pista que vem. Ele passa aqui no nosso lado esquerdo. Gente, a arquitetura desse túnel é absurda. Eu já passei aqui com chuvas absurdas lá fora. E eu acessar esse túnel e você não vê nada de água correndo aqui por dentro. E olha que esse túnel aqui, ele passa por baixo de um aterro. Vocês viram que a curva que nós fizemos foi uma curva vindo para a direita. Ou seja, nós estamos aqui margeando o mar. Alguns anos atrás, começou a aparecer algumas goteiras. Mas eu acho que era aqui nesse tubo dos bombeiros. E aí o pessoal começou a falar, como sempre, né? Fake news total. Começou a falar que era a água do mar que estava empurrando. A pressão do mar estava empurrando o túnel. E estava para estourar esse túnel a qualquer momento. Mas, gente, não, não, não. Esse túnel realmente é super bem construído. E se vocês repararem em alguns pontos... Vamos ver se tem aqui mais para frente agora. Aqui, ó. A esquerda aqui, ó. Está vendo aqui? Essa área mais aberta à esquerda. Ali são salas de segurança. Então você entrou no túnel... Vamos lá. Um carro pega fogo. Você sabe que a fumaça é muito pior do que o próprio fogo. Ainda mais em uma área como essa. Completamente fechada em um túnel tão grande. Ele tem exaustores, mas ainda assim a fumaça é muito tóxica. O que você faz? Entra nesses espaços. Alguns são salas. Outros são só acessos ao outro túnel que passa aqui do lado. Então você tem essa possibilidade de escapar da fumaça usando esses espaços. Eu só tinha visto isso em túneis na Europa. Mas é sensacional de verdade. Aqui nós já estamos saindo da região central. No nosso vídeo, um outro vídeo passado que eu vou deixar o card, eu passei aqui com vocês. Porque aqui nós já estamos na área central. Onde temos o Tribunal de Justiça ali atrás. Aqui na frente já é o acesso do Clube da Aeronáutica. Então aqui já estamos bem na região central. Viram como foi rápido esse acesso? Então você que está vindo desses pontos onde eu falei para vocês, usando a linha vermelha como rota, é muito rápido e fácil chegar aqui na região central e na zona sul pelo Flamengo, pelo aterro do Flamengo. Realmente é fantástico. Essa obra foi realmente genial. Muito boa e desobstruiu muito o trânsito por outras regiões. Aqui à esquerda já temos o aeroporto. Lá na frente já dá até para ver o Cristo. Olha que maravilha. E aqui à direita nós acessaríamos... Esse aqui, ó. Acesso para o Santos Dumont. Ou acessaríamos também o centro da cidade. Por este caminho nós conseguimos chegar até Copacabana. Mas eu não vou seguir até lá, pois eu já fiz vídeo acessando essa pista aqui. Então vocês já conhecem o caminho. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhada no card aqui. Eu vim de Copacabana até o centro da cidade. Então usamos o aterro. Dá para você entrar aí e dar uma olhada. Se você gostou desse vídeo e acha que eu pude te ajudar, me ajuda também. Como? Deixando o like. Se você não faz parte da família, não perca tempo, pois aqui nós trazemos sempre ótimas dicas. Então se inscreva agora mesmo. Venha fazer parte da nossa família. E ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu vou acessar aqui na direção de Laranjeiras. Para você que também está vindo, pensou em Laranjeiras, esse aqui é o acesso. Deixo para vocês, mais uma vez, um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês que tragam muitas... Voltem, na verdade, com muitas alegrias do Rio. Esse é o meu desejo para vocês. E se precisar de qualquer ajuda ou quiser qualquer outra dica, deixa no comentário aqui embaixo, porque eu terei um imenso prazer e uma grande satisfação em ajudar vocês com ótimos passeios pela cidade. Valeu, galera! Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus mais uma vez. Até a próxima. E fui! Fiquem com Deus mais uma vez. 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 O que é isso?